Não dá time cara, foi mal Me puxou Galera, eu tô aqui no início antes de começar o vídeo Pra vocês apoiarem, mas eu não tô aqui pra pedir like não Eu tô aqui pra avisar que a gente tem uma parceria com a Unity Host Então passa aqui no site delas, na descrição Beleza, lá tem vários servidores sem lag E vai abrir um servidor aí, nosso Mancari, o Unity tá me ajudando bastante Então vai lá no site pra ajudar ela, você compra o host lá Se você estiver precisando, então é isso Um abraço e falou Fica com a partida Fala galera, mas isso aqui foi o próximo vídeo Dessa vez no vídeo de Hardcore Games Aqui de Kit Miner Vamos ver o que que vai dar Né, essa gameplay Eu acho que vai estar sendo em umas segundas Se eu não me engano Mas de boa, o Pantra ficou em 300, 300 Eu lembro do JK, véi Cara, faz muito tempo Né, eu acho que era amigo do DP Nossa, eu... Deu uma nostalgia agora Mas enfim Vamos dar ele pro Pantra A gente tá aqui de Kit Miner pra minerar Ai, caramba Tá, beleza Vamos tentar fazer o seguinte Vamos tentar Tem cara me seguindo Eu não vou fazer time A gente vai precisar de minério Só que já vi que não vai ter muito aqui Só carvão mesmo É... Vamos lá Ferro, ferro Aqui, ferro, ferro, ferro Mais um, mais um Ah, não tem mais ferro Vambora, eu dei e volto Pegar pedra Aqui, nossa, de cagada eu achei Faltava mais um pra fazer Fazer uma espada e um petróleo Não confio mais em pessoas Esse jogo Não dá time Sinto muito, cara Não faço mais time nem print, beleza? Então sinto muito Desculpa por você ter perdido Meio que o seu tempo aí Tentando me seguir Foi mal, né? E, galera O bagulho é o seguinte O bagulho é o chamele Depois é só ir pro pântano HG sem sopa Enri lembrando passar Não vou time, cara Vou morrer Eu acho Matei, boa Ahn Os caras tão bugados pra mim Vamos Desenvolvizar de gráfico aqui Ahn Quebra Pô, preciso fazer Calça, cara Pronto, foi Ae Ae Vamos pra 300 300 Pegar cogumelo Rápido Então a gente tem que tomar cuidado com ele antes No pântano Porque, né? A gente não está com sopa Ali Shift Shift Ae, vem Por aqui Por aqui Eu preciso de comer o marrom também Né, vem Seria uma maravilha se estivesse aqui Ali Vem, monstro Pode vir Matei Boa Caraca Ele chocou o cogumelo A gente deu sorte A gente está dando sorte nessa partida Eu consigo mais minério Eu não sei o que está fazendo Nesses caras bugados Assim Não sei se é textura Matei Matei, né? Matei Aqui O cara não caiu Ele é Hermit Pelo menos não é Cangro Eu não sei Não faço a mínima ideia Porque os caras Os caras ainda estão invisíveis, mano Que estranho Tenta dizer aí Vou tentar mudar de textura Não sei se é 1.10 Tá ligado? Daqui a pouco estão falando que eu estou de hack, né? É só apertar Ai F2 de novo Se eu apertar F3 Não está dizendo que eu não estou com nenhum mod Então E eu jogo limpo Não dá time Não dá time Eu não fiz time com ninguém, cara Aí Puxou para a Gladiator Mal, cara Está travando Não trago O cara joga bem Matei Boa Achei o momento que eu ia morrer para ele Porque Na Diogo eu pensei Ficar travando, cara E estava chamando Diogo ali perto Eu acho que é por isso Vamos para cá Pulei Vamos pegar ferro A gente ia ficar A gente ia ficar full iron Tá Enquanto isso Vamos deixar esquentando Enquanto a gente pega a madeira lá em cima Ferro Matei um Putz Ai está travando Não, trava não Trava agora Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Sai Nossa Sorte Meu Deus Tudo aconteceu tão de repente Sai daqui Boa O cara é cângaro Esse cara é cângaro Não dá, cara Você me ajudou um pouco Mas não dá Desculpa 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 Tá no vídeo E aí melhor você fugir Beleza Tô gravando Eu dei barrigo no areal Bora pegar a madeira E fazer Nossos itens Que dá pra gente fazer Eu acho que um full iron Não sei É Não vai dar pra gente fazer full iron não Sinto muito Sinto muito pra gente Ali Ele tá com um espalho de madeira ainda Mas ele tá de cângaro Cângaro se tá Ai que travada Lixo Matei Caraca, olha aquela árvore Cheia de cocobina Perfeito Vou pegar isso O que esse cara aqui é, velho Eu queria falar pra ele Pelo menos que eu não tô vendo O que ele tá falando Vou matar, cara Falou, mano Black skin Tá aparecendo no vídeo aí, mano Valeu Eu acho que ele queria que eu matasse ele Porque ele tava dando os itens dele Caramba Acho que ele é o hack Hackzão Ele vai pro lado aqui Vem, mostra Pode vir Não vou forçar as cargas Eu tô Vamos começar a bater ele Bater ele Uou Para não, para não Sério Eu tô muito nubi, galera Porque agora eu tô optando Jogar a HG Então eu tô meio nubinho O cara aqui Foca nele Quero que ele drop sopa Preciso que ele drop sopa Preciso que esse cara drop sopa Não dá time, cara Foi mal Não Não foge Não foge, não foge Não foge Matei Pega isso Espada de iron dele Aê Foge Ele tá com um peca de cogumelo Desculpa de ter te matado Mas não dá time mesmo Uh Acho que ele fica muito melhor assim Ah, não acredito O cara vai fazer isso Pro bem da humanidade Se eu não pegar Eu vou ficar muito triste Aí, afiada A gente não pode deixar ele pegar o crafting não O crafting inteiro Ele tá com um capacete Isso vai dar uma vantagem pra ele Porém, eu tô com um char Isso vai dar uma vantagem pra mim Ele vai pro fiche Sem time Nossa O cara começa o PRP comigo Agora tá do time Como assim? Vamos lá Vamos dar tudo de nós nesse PRP Uh Beleza, beleza Eu tô um pouco tenso Propou a espada Matei Boa Boa Nossa, falta Nós e mais dois Essa é a primeira vez que eu tô tentando gravar a HG Parece que tá tranquilo, cara Não tô me estressando Milagre, né Milagre Vamos lá O cara tinha a Recraft Só que parece que ele não conseguiu recraftar Vamos usar aqui o capacete dele Vamos renovar a armadura dele Rápido Um, dois, três E... Foi Espanou Vamos começar assim, ó É isqueiro Carne Deixa a maçã ali Quem precisa de maçã nesse mundo? Cara Por que eles não foram no fist? Tá muito estranho isso Tá um cara assim muito mal resolvido Realmente Tampar esses buracos E puxou Caramba Aí Derrubei Derrubei Nossa, ele fez a maçã de intermedia Ele fez a maçã de intermedia Cara, vem cá Foge não Agora você vai me pagar por isso Caramba, que tenso Vamos lá, vamos lá Deixa eu fechar Vamos lá com tudo Não sei se eu gasto no DPR Vamos lá, eu tô gastando no DPR Mas... Ah, mas... Ah, mas esse cara tá correndo Tá correndo pra sobreviver Você tem sua morte Ah, mas mais um vinte eu acho que eu mato Mais um vinte eu acho que eu mato Matei Boa Ufa Pronto Pega a bolinha de neve Falta... Mas... Ela não sei se ela... Esse cara tá na trap Ou brunzita Vamos lá ver Esse aqui Caralhado aqui Ah, trap Aí, foi Foi, consegui Abraço O cara... Haha GG Cara, pra facilitar um pouco pra você Matei Ganhei, GG É a primeira vez que eu tento gravar Já é uma win, cara GG Foi mal os inscritos que eu matei Espero que vocês tenham gostado de aparecer no vídeo Foi mal aquele que eu matei no início E depois aquele que me deu os itens HG é HG, né galera Mas enfim É isso Espero que vocês tenham curtido Deixem seu like Vamos continuar pelo menos em HG Com aquele like maneiro que vocês dão aí Aquele feedback da hora E aí, vamos tentar aí chegar Aos mil e setecentos Mil e oitocentos likes Será que a gente consegue? Não sei Mas de boa Um abraço E aí, vamos lá 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 Obrigado.